Come essa então uma menina! Não vai não? Pega da porrada, pera porra! Pega da porra, pera porra! Joga aí, poço! Joga aí! Parte 2! Vira essa burra aí, poço! Pega da porra, caralho! Bate de verdade, poço! Bate de verdade, Adriana! Bate com gosto, caralho! Bate com gosto! Eu quero sentir um prazer! Bate com dentro de garbinho, poço! Bate com dentro de garbinho, poço! Ah, que lindo! Bate, caralho! Essa! 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 Come essa então uma menina de frente! Vai! Vai! Olha o cachorro! Ei, deixa eu bater agora! Vai cair! Vai cair! Olha o cachorro! Olha o cachorro! Meu macros desalentou aqui! Já! Vai lá, po! Vai! Morreu! Vai! Se não bate não, vai lá! Quem vai? Quem vai? Quem vai? Garelo da vaze é quem vai? Quem vai? Quem vai? Gabriel vai pro Cabo São Vai, ele vai mostrar a pressão do negão Ah, agora é quem pula mais longe, então pega daqui pra lá Tá aí cara, eu vou te empurrar, relaxa Eu vou te empurrar, filho da puta, não bota pra no chão Caralho, vai Caralho, sai daí, vai